Estão a sair neste meio, a que está a rapazada que está aí na frente. Estão com o Rancinho que pegam já a vaca aí à saída, de caras. Não tenho dúvidas de umas. A porta está aberta, então é só que a vaca possa sair. Está filmando, está filmando.